A CIDADE NO BRASIL Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória, Rosana no alto céu Pedido é aquele que vem em nome do Senhor Rosana, Rosana no alto céu Rosana, Rosana no alto céu Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória, Rosana no alto céu Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória